A seguir, TAPA QUÂNTICO Se você estiver aqui obcecado por isso, vou estar cocriando mais estelionato. Puta que pariu! Eu estou cortando aqui rapidinho para te lembrar de curtir agora esse vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho que com certeza vão roubar o rum da sua vida. Voltamos com TAPA QUÂNTICO Isso é ser vitimista? Sim, é. Ou não. Depende de como você lida com isso. Depende como, ah, você foi roubado, você foi enganado. É um evento que aconteceu, que você entrou em ressonância, você cocriou. De uma certa forma, consciente ou inconsciente, sim. Ou por saber que isso aconteceu com alguma pessoa, temer com que isso acontecesse com você. Ou por já fazer negócio desconfiando de todo mundo. Diferente do orar e vigiar, que é você confiar, mas vigiar. Tem pessoas que já processam todas as suas decisões, todos os seus negócios. Pautar sua desconfiança, já entendendo que algo vai acontecer. Então sim, você está entrando em ressonância com essas energias e cocriando isso. Lógico, então você pode mudar essa realidade quando você muda a tua mentalidade. Quando você muda a tua consciência, muda o teu comportamento, muda as suas atitudes, tá? Então é ser vítima sim e não. Não por quê? Porque depende o quanto você acessa essa informação diariamente. Se isso virou uma obsessão pra você e você volta a remoer e mexer nisso. Ou se você aprendeu com isso, isso te fez crescer, isso te tornou uma pessoa melhor. E hoje, você ao falar sobre isso, fala mais em virtude de ser um autoconhecimento do que como vítima. Como saber se você é vítima dessa história? Então você que está me assistindo, vamos utilizar essa pergunta. Você alguma vez se sentiu lesado, roubado, prejudicado por algo que aconteceu? Seja por ter sido demitido, seja por alguém não ter pago uma dívida que te devia. Ou não te pagou, te roubou, te deu golpe. Todos esses eventos vão gerar comportamentos em nós. Mas esse evento tira o teu sono hoje? Tira a tua paz hoje? Você está preso neste evento e não consegue mais viver? Consegue um pouco, mas volta a acessá-lo? Sim, você está cocriando mais miséria, mais golpes, mais desses mesmos eventos na tua vida. Por quê? Porque a realidade é criada a partir da consciência do observador. Mas ele fala um detalhe aqui. Vale a pena ser honesto? Pra mim, ser honesto não é se vale a pena ou não. É uma condição de vida. Não é se vale a pena. Eu vivo a minha vida dentro desse status de valor, de ética e de comportamento. Você pode enriquecer, qualquer um pode. Mas você permanecer rico também tem leis. Uau! E uma das leis pra você permanecer rico ou enriquecendo é ser honesto. Então, se alguém praticou um crime e prejudicou alguém, é uma riqueza fake, ilusória. Assista de camarote o outro cair. Porque não há como, não há em absoluto nenhuma possibilidade, nenhuma de você prejudicar alguém e ser rico. Porque ter riqueza que você roubou, que você usurpou, que de alguma forma errada está nas tuas mãos. E isso não é o julgamento do outro, tá? Porque eu posso olhar para uma realidade com minhas crenças e achar que o outro agiu errado. O que é realmente certo ou errado? Mas ficamos aqui, se realmente foi um crime de estelionato, essa pessoa é rica, ela pode estar momentaneamente com esse dinheiro. Mas ela nunca permanecerá lá. Porque o universo tem leis. O dinheiro tem leis. O dinheiro é energia. O universo tem leis. E quando você desequilibra as leis, desequilibra o sistema, o dinheiro sempre vai voltar à sua origem. Uau! Que incrível! Se alguém me tirar dinheiro, por que agiu errado comigo? Vamos supor que eu faço um pagamento. Eu sou rica? Vamos cobrar a mais da Elaine. O outro faz o mesmo tratamento. Vamos comprar esse óculos. Para a Elaine custa 10 mil reais, porque a Elaine é rica. Mas esse óculos custa 3 mil. O outro paga 3, a Elaine paga 10. Esse dinheiro nunca é seu. Não te pertence. Ele vai voltar para o universo. Você vai cair e quebrar uma perna. Vai gastar a diferença em médico. É apenas o universo equilibrando novamente. Os átomos e suas partículas que saltaram quânticamente de órbita, voltando para a sua origem, porque não tinham autorização de ter saltado quânticamente no tempo. Uau! O salto quântico da partícula que não tinha autorização. Sempre o universo vai se auto-equilibrar. Mas se você for vítima, mas se você permanecer na vítima, a frequência da vítima não cocria dinheiro. Então ao invés de você ter aprendido com a situação, haja como tem que agir, faça o que tem que ser feito, processa, vai, tá. Mas vive a tua vida. Continua andando, continua andando. Se você continuar andando, existem milhões e infinitas outras fontes de dinheiro. E isso que te roubaram vai voltar 50 vezes mais se você estiver andando. Se você estiver aqui obcecado por isso, você está cocriando mais estelionato. Puta que pariu! E quantas pessoas ficam ali, ali, se ferrando, batendo a cabeça na parede. Eu conheço uma pessoa que pegou fogo na empresa dela. Ao invés de continuar andando, já teria reconstruído. Já teria reconstruído milhões de filiais e filiais e filiais e outras e outras e outras. Mas não! A pessoa ficou obcecada. Quem fez isso? Por que fizeram? E anos se passaram. E ela adoeceu obcecada. Cocriando mais tragédia, mais doença, mais fracasso, mais escassez, mais pobreza. Porque uma vítima, diante daquela circunstância, nasceu naquele momento. Enquanto o outro... O outro, ok, vamos lá, vamos reconstruir, vamos fazer, vamos acontecer. E ele está vibrando riqueza e prosperidade, abundância. A vida fluiu e ele recuperou 500 vezes mais. E o outro permaneceu ali. E é teu livre-arbítrio. E é tua responsabilidade. Então agora assume que você mesmo escolheu estar ali. É disso que nós estamos falando. Tudo vai voltar quando você desequilibra o sistema. Então enquanto eu estou olhando para o outro, eu deixei de fazer a minha parte. Que era me tornar próspero, rico, recuperar esse dinheiro. E existem infinitas outras formas. Então do que nós estamos falando? Apenas de consciência. Apenas de conhecimento. E isso define quem você vai ser e aonde você vai chegar. Então vale a pena ser honesto mil vezes, um milhão de vezes, infinitamente lógico. Lógico. Porque honestidade vibra em frequências de cocriação, de abundância, de felicidade, de amor, de benevolência, de perdão, de divindade. Enquanto o contrário, é sempre uma frequência baixa. E eu posso olhar e achar que o outro se deu bem. Nunca. Jamais. Não existe como, não existe como, momentaneamente sim, eu posso ter a impressão. Mas nunca permanecerá lá. Jamais. Porque a espiritualidade não permite. Porque as leis não permitem. E essa é a maior prova de que o universo é justo. De que tudo é justo. Tudo é perfeito. Tudo é benevolente. E quando eu não enxergo a benevolência em tudo que rege o universo, ela está. A polaridade contrária. A maldade. O julgamento. Ele está dentro de mim. E eu preciso mudar a lente do óculos que eu estou olhando. Eu preciso limpar em mim aquilo que eu não estou entendendo. Aquilo que eu não aceito. Para que eu possa mudar aquilo que eu enxergo. E aquilo que eu enxergo determina. Onde eu vou chegar. O que eu vou ter. E quem eu vou ser. Ok? Você está assistindo. Tapa Quântico. Tapa Quântico. Tapa Quântico. Tapa Quântico. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!